E vamos lá, o encontro de Goianesia, que acende, tem caresta. Vamos lá, o encontro de Goianesia, que acende, tem caresta. 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 Tum, tum, tum La, la, la La, 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 la Don't let me down Don't let me down Nobody ever loved me like you Don't let me down You've seen the rain? You've seen the rain? You've seen the rain? He said, no, but I liked the name And I'm going to make the reframe of the song He entusiasmated on the paper He just picked up his guitar solo He just made it so alone With the music Someone told me not even good Don't let me down the corner of the song Veloด Put it on the cover Don't let me down the floor Eu quero agradecer a todos vocês, nossos amigos, Motrópolis, presidente, galera toda, Rui Neite, todos vocês que trabalham na divulgação desse evento. É assim que as coisas acontecem e vocês estão de parabéns, obrigado. E vamos botar rock and roll e vamos dançar! É isso aí, é terminado. Esse aqui é o nosso amigo Arnaldo. Fala, Arnaldo, beleza, Arnaldo? E aí, meu brother, como é que você vai? Está firme, né? Só isso aí, esse aqui é o soldado. Não, ele é o cara, né? Tem que ser soldado, entendeu? Olha o trisíquio do soldado, rapaz. Quer conhecer? Deixou, morreu. Quer conhecer a vida após a morte e gosta aqui. Não vou chegar aí não, soldado. Fala, meu brother. Valeu, presidente. Valeu, parabéns pelo Motópolis. Parabéns pelo Motópolis. Nós somos irmãos de cadeira. Gente fina com a topless hoje, acho que na minha, é o mais respeitado aí. Isso aí, rapaz. Nós estamos, o importante é que eles estão tudo só. Nós estamos irmãos de cadeira. E aí, rapaz, vamos ver. E aqui, nosso amigo índio. Fala, meu amigo índio, beleza? Ficando aí agora, o índio aqui. Mandando ver aí, nos calzões de classe, para nós, né? Ficando aqui, curtindo churrascão aqui, na beira do lago, ó. Tá um arroz? Vamos lá. Vai demorar. Fala, Zezé. Fala, Reginaldo. Beleza? Tudo bem? Fala, índio. Beleza? Beleza. Eu tô ali, hein? Eu tô aqui, hein? E aí, comandante? Bom demais, né? Bom demais. A racionalidade puritana dos fatos são ditas através das complexidades psicológicas das pessoas. E esse cara é o que diz tudo. Vai, Nelson Alfredo. Tá gostando? Muito bom aqui. Ótimo. Porque eu me sinto milong... 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 Mas você tá com fome? Não, eu tô aqui prestigiando o pessoal da fila. Ah, você tá pensando em uma fila, você prestigiando o pessoal, porque eu não gosto de ver meus companheiros fuzis abandonados. Aliás, você já vem da fila com a três e você é parecido o gerente da fila. Você e o Vanderbio lá. É isso aí, é o Manicaca participando da comelança. Ó, os meninos estão tudo debaixo da tenda lá. Não sei se eu tenho que passar aqui, mas também é difícil, mas vai ficar aqui também. Não sei se eu tenho que passar aqui, mas vai ficar aqui também. Essas antenas... É muito alto. Dá pra curtir de boa aqui. Nem só de encontro vive um homem. É, bonito aqui. Procura. Vamos lá. Tem uma cidade ali debaixo das nuvens, Goianésia, e aqui em Goianésia não vir no morro, é como ir em Barra do Garça e não ir no Cristo, nas caçoeiras, muito lindo aqui em cima, viu, é uma casa difícil, muito difícil de acesso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto